Dando continuidade a nossa aula, hoje também se comemora uma data muito especial. Outra data comemorativa, dia 19 de abril, o dia do... Indio! Como vocês estão, bonitas? Maravilhoso! Obrigado, gostou do pacotar? Eu amei a pintura, nossa, que legal! E aí, crianças? Vocês conhecem alguma musiquinha sobre os índios? Nós conhecemos uma bem legal. Vamos cantar com a gente? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. E aí, vocês gostaram dessa música? A Pia tem agora um vídeo primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Vamos assistir, é ainda sobre os índios. Turma do Folclore Em uma grande aldeia indígena... Um índiozinho acordou todo contente. Colocou seu cocá de penas... E saiu pela aldeia acordando toda a tribo e anunciando... Hoje é o dia do índio! Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio. E saiu para festejar com os amigos da grande aldeia. Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé, que contava histórias sobre seus antepassados. A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio. Ele falava sobre o artesanato... E os objetos que os índios criam há tantos anos, com cipós, barro e madeiras. Contava também de quando os portugueses aqui chegaram com suas caravelas imensas. O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores de grandes tamanhos, como o pau-brasil, de onde originou o nome do nosso país. Contou também sobre a dança da chuva, ritual indígena para trazer água para as florestas. Toda a tribo estava atenta, escutando as histórias do grande chefe. Foi aí que o pajé surpreendeu o saci, que devorava uma espiga de milho, com uma pergunta. Saci, você sabia que o uso do milho como alimento começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena, como a abóbora, o feijão e a mandioca. Quando a noite chegou, a turminha foi convidada para um grande banquete, com muita comida e apresentação de danças indígenas. E assim, comemoraram o Dia do Índio. E aí, gostaram do vídeo? Vocês viram como os índios são legais? Vocês viram o que eles comem, o que eles fazem durante o dia, né? Mas agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês lembram que a turminha utilizava na cabeça um cocá? Um cocá. E a tarefinha de hoje, vocês vão construir junto com o papai e a mamãe aí em casa, um cocá. Tá certo? Vamos aprender com as tias? Vocês vão precisar de folha de ofício, ou pode ser folha de caderno de desenho, o que vocês tiverem em casa, tesoura, cola. E vocês vão iniciar pegando a folha de ofício, tá? E cortando duas tirinhas nela. Vocês vão cortando uma linha reta. Nessa hora, só o papai ou a mamãe pode fazer isso, tá? A criança não pode pegar em tesoura. Música Com o restante da folha de ofício que sobrou, nós vamos desenhar uma pena, tá? Eu recomendo que vocês desenhem como se fosse uma folhinha mesmo, de árvore. Ou vocês podem pegar o molde até mesmo na internet. Depois disso, vocês vão recortar novamente, tá? Lembrando que criança não pode pegar na tesoura, só o papai ou a mamãe. E vocês vão colar, tá? Nas duas tiras que a gente havia feito logo no início do vídeo. E aí vocês vão deixar a criança decorar da forma que ela quer, tá? Que eu utilizei hidrocor, pode deixar elas pintarem. E aí vocês vão virar e colar as duas pontinhas, tá? E aí formam o coca. Música E aí meus amores, gostaram da aula de hoje? Nós adoramos também. Hoje vocês vão fazer o coca e vão mudar as fotos para as tias, ver se ficou lindo igual das tias, certo? Beijos! Até a próxima aula! Tchau!